Quero falar pra o meu amor que quando bate a saudade a tristeza é grande Tô te esperando seja onde for seja na cidade pequena ou na cidade grande Quero falar pra o meu amor que quando bate a saudade a tristeza é grande Tô te esperando seja onde for seja na cidade pequena ou pra cidade grande Tô te esperando seja onde for na cidade pequena ou na cidade grande Volta meu amor seja pra onde for pra cidade pequena ou pra cidade grande Tô te esperando, seja onde for, na cidade pequena ou na cidade grande Volta meu amor, seja pra onde for, pra cidade pequena ou pra cidade grande Quero falar pra o meu amor, que quando bate a saudade a tristeza é grande Tô te esperando, seja onde for, seja na cidade pequena ou na cidade grande Quero falar pra o meu amor, que quando bate a saudade a tristeza é grande Tô te esperando seja onde for, seja na cidade pequena ou na cidade grande Tô te esperando seja onde for, na cidade pequena ou na cidade grande Volta meu amor, seja pra onde for, pra cidade pequena ou pra cidade grande Volta meu amor seja pra onde for, pra cidade pequena ou pra cidade grande Tô te esperando seja onde for, pra cidade pequena ou pra cidade grande Tô te esperando, seja pra onde for Pra cidade pequena ou pra cidade grande Volta meu amor, seja pra onde for Pra cidade pequena ou pra cidade grande Tô te esperando, seja pra onde for Pra cidade pequena ou pra cidade grande Volta meu amor, seja pra onde for Pra cidade pequena ou pra cidade grande Tô te esperando, seja pra onde for Pra cidade pequena ou pra cidade grande Volta meu amor, seja pra onde for Pra cidade pequena ou pra cidade grande Se inscreva no canal